Fala galera, beleza aqui ó, estamos com Santana aqui, onde a som da Lambda não estava funcionando, o carro estava totalmente fora de ponto O sensor de posição da borboleta estava fora também, no repouso né, na tensão de repouso dela Bom, enfim, foram feitos os acertos aqui, foi corrigido o ponto, a tensão de repouso do sensor Já dei uma retirada na sonda, dei uma verificada nela, fiz uma limpeza, porque ela estava carbonizada, ela não é tão velha, mas estava bem carbonizada E acho que esse cabeçote foi feito recentemente, em alguma outra oficina E fizeram o cabeçote e não conseguiram acertar a injeção, esse carro estava oscilando bastante, oscilando muito mesmo Problema de sonda, problema de TPS, que é o sensor de posição da borboleta e veículo fora de ponto Os caras mexeram no ponto do carro sem mexer no short include Entendeu? Então aí já complica, porque como que vai acertar o ponto sem mexer lá? Enfim, foram feitos os acertos aqui, o carro está redondinho agora, está funcionando bem bacana mesmo Posso acelerar aqui que ele não oscila mais Ficou o filé E aqui a gente vai fazer o teste na sonda agora O teste na sonda aqui, coloquei uma agulha, essa bolinha aqui, uma agulha Já testei também o sinal negativo aqui, pelo fio cinza Mas para efeito de teste aqui, eu coloquei a ponta de prova negativa ali na malha Mas aqui já está funcionando também, antes a sonda não estava funcionando nada E sem contar que tinha algumas entradas falsas de ar por mangueiras, essas coisas aí também Então já foi retirado Mas aqui a gente vai mostrar no nosso multímetro osciloscópio aqui, o sinal da sonda Eu vou encostar aqui na agulhinha, certo? E a gente vai dar uma verificada aqui, ó Olha como está funcionando bacana, certo? Olha lá, ó Não estava funcionando E aqui está funcionando Está até rápido aqui, está um funcionamento bacana Para um carro que ficava todo ferrado e não funcionava nada Retirei ali a ponta de prova Vou mostrar para vocês aqui, ó 300 milivolts, um segundo a configuração Podia pescar com o osciloscópio, mas isso aqui é bem prático, é bem rápido Coloca ali e tal, já vejo sensor de rotação Entre outros sensores aí Então vimos ali que a sonda está funcionando Sinal bacana Multímetro automotivo aí com osciloscópio Show de bola esse multímetro Podem adquirir, tem preço bom aí Tem no Mercado Livre Tem no AliExpress Mas vamos dar uma horária no scanner Olha aqui, ó Ó, sensor de posição da borboleta Tinha problema, certo? E... Lambda, ó, sensor de oxigênio Sinal baixo Ela não estava funcionando, certo? Então, com o scanner e o multímetro ali rapidinho Não precisaria, né? Nem de colocar no modo osciloscópio Mas eu coloquei esse multímetro aí Porque é bacaninha para mostrar um pouquinho para vocês E... Mas com o multímetro normal dá para ver também Na escala de tensão ali em 2 volts Você seleciona a tensão e ele vai estar oscilando ali Vamos fazer um teste De volta aqui Tirei da função osciloscópio Eu coloquei na função um multímetro Vamos fazer o teste aqui, né? Com um multímetro qualquer Você consegue fazer o teste Desfotou Mas olha lá, ó Escilando, ó Estava dos 900, ó 300, 200 Infelizmente Desfotou aqui Bacana, galera Então, fica um vídeo aí Dicas de ferramentas, certo? Scanner Montímetro Teste rápido aí Eu não esqueci de quando for acertar o ponto Shorts Include Certo? Verificar a entrada falsa de ar Tensão de repouso Certo? Som da lâmpada Isso também faz oscilar Entre outras coisinhas aí Outros pequenos detalhes Tensão de bateria Falta de aterramento Entre várias outras coisas aí Então, é isso aí Beleza? Qualquer coisa Se inscreve aí no canal Dá uma curtida pra ajudar Compartilha com seus amigos aí Mas é isso aí Espero que tenham gostado das dicas aí Beleza? Colocaram aqui Um sistema Flex aqui, ó Um monte de conector Olha só Pro Flex Tá vendo? Nada disso aí Valeu Abraço Até a próxima Então Deixa um joinha aí Dá uma curtida aí pra gente Pra ajudar Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau